O Vila Nova foi à Bahia enfrentar o Atlético de Alagoinhas e levou uma baita goleada. No primeiro tempo, até que a equipe, treinada pelo Mancini, segurou o resultado. Mas aos 34 minutos, Dionísio abriu o placar para o Atlético. O Raceiro, o Robertinho! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Do Atlético! O segundo tempo deveria ser retirado da história centenária do Leão do Bonfim. Só deu o Atlético. Aos 10 minutos, Jean ampliou o placar. Bateu para o gol! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Do Atlético! Aos 18, foi a vez do Robert fazer 3 a 0. Aos 22 minutos, novamente, Jean fez o quarto gol. QUARTO GOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Do Atlético! E já nos acréscimos, a Tirson deu fim à goleada histórica sofrida pelo Leão. Tentativa do chute! Golosso! GOOOOOOOL! Do Atlético! Final 5 a 0 para o Atlético de Alagoinhas da Bahia. O Vila Nova volta a jogar neste domingo, desta vez em Nova Lima, às 4 horas da tarde, contra a Caldense. Ajeitou para o Reninha, mandou um chute para o gol, defendeu.